Cuidado, meu amigo. Tchau, boa sorte com essa área horrível. Sim, obrigado, obrigado. Filho, caralho. Filho, pelo amor de Deus. Eu não aguento. Você sabe o que é estranho? Mano, eles ainda consideram que eu faço parte da federação. Isso me deixou um pouco nervoso. Isso me deixou bem nervoso, na verdade. Ah, eu tava testando portas, filho. Ignora. E aí, rixos? Voltei. Não consigo ver. Quão difícil é ser filho de quem mais quebra a regra? Vamos ver. Tadinho, Richard. Deve pagar o pato pela federação. É assim, ele precisa de... Hi, soul. They are entering a restricted area. Teve a vez do... So, forever just lost em casa, hein? Sua vida de telepatovo é triste, né, Richard? Sua vida de telepatovo. Fora de RP.